Escravo de espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem para as trevas eu te compro. Deixa-me ver o que eu ordenais minha rainha. Fala mágico espelho meu, quem é mais bela do que ele? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós, com tanto encanto e suavidade, que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela, revela seu nome. Lábios como a rosa, cabelos como o verbo, pele branca como a neve. Branca de neve. Não ia contar? Não ia contar. Oh, Senhor, o que eu vou dizer? Quem quiser realizar aquilo que sim, mas não quero repetir. O que você vai morrer? Um dia, um dia, um dia, eu serei feliz. Sou eu, sou eu, sou eu, assim, mas não quero repetir. Aqui, com quem eu sonhei, que eu quero, eu quero, eu quero, eu sou eu, assim. Oh! Um dia, um dia, um dia, que eu serei feliz. O que eu quero dizer? 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 O que eu quero dizer?